Oi gente, hoje eu trago uma finalização pra vocês, gente eu amo fazer vídeo de finalização Eu sei que vocês gostam bastante também e hoje eu decidi trazer uma finalização especial pros dias de chuva Porque nos dias chuvosos o nosso cabelo fica com aquele frizz em excesso, às vezes fica até mais poroso E ele não dura muito os day afters, né? Então essa é uma finalização que vai te ajudar Lembrando que sai um vídeo aqui no canal só dando dicas de como cuidar dos cabelos, né? Como lidar com os nossos cabelos cacheados, crespos e ondulados nos dias de chuva Então eu dou algumas dicas sobre finalização lá e dou dicas sobre tratamento, técnicas, coisas pra você levar na bolsa que podem te ajudar Esse vídeo tá bem legal, então depois de assistir essa finalização eu te indico a correr pra esse vídeo, tá? Então eu quis trazer a finalização pra também colocar em prática algumas das dicas que eu comentei com vocês nesse outro vídeo, tá? E eu acho legal mostrar, fazer pra vocês verem o resultado no meu cabelo Claro que cada cabelo é um cabelo O que eu vou fazer aqui pode dar certo pro seu cabelo ou não Talvez você tenha que adaptar, trocar alguns produtos, trocar a quantidade Então, bora lá! Se você gosta de vídeo de finalização, já clica aqui no gostei E me conta aqui nos comentários quais as próximas finalizações que vocês querem ver aqui no canal Eu vou começar aqui soltando o meu cabelo Ele já tá praticamente 100% seco Eu acho que ele já tá 100% seco Porque eu fiquei muito tempo aqui com a toalha na cabeça até começar a gravação Então, provavelmente eu vou usar um borrifador Ah, peraí, 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 peraí Essa nossa finalização, ela é um pouco diferente A gente vai colocar tudo que a gente for usar, os produtinhos dessa finalização, nesse potinho Porque é uma finalização que não vai usar um produto só Vai ter que usar algumas outras coisas aqui Vai te ajudar a dar mais day afters, né? Como eu falei, então tem alguns produtos aqui que ajudam a dar aquela segurada E também é uma finalização que trata o seu fio enquanto finaliza E eu acho isso muito legal Eu amo finalização nesse estilo E pra ficar mais prático, né? Pra você não ter que ficar Aplica o produto, depois aplica outro, depois vem outro produto Não, a gente vai colocar tudo aqui, vai misturar e pronto Pra ser tudo mais prático, sabe? Mais prático, mais rápido Então, apesar de ser uma finalização estruturada É uma finalização que pode ser muito prática também Na correria do dia a dia Então, vamos lá Nesse potinho aqui, a gente vai adicionar Creme de pinchar O creme que eu escolhi é o Crespíssimo Poderoso Que vocês sabem que eu amo É aquele creme que sempre dá certo pro meu cabelo aí Então eu vou adicionar ele Esse creme, ele vai ser meio no olhômetro, gente Coloquei essa quantidade Eu acho que vai ser muito Vai render bastante essa mistura Mas tudo bem, vamos lá Quanto mais hidratação, melhor E é uma finalização que vai tratar Então eu vou adicionar aqui Uma tampinha de depantenol Vou adicionar também Óleo vegetal Esse daqui é um óleo de coco Da Tô de Cacho Ó, coloquei essa quantidade Foi um pouco no olhômetro também E aí eu vou vir com Esse outro olhinho aqui Gente, eu falei É muita coisa, tá? Por isso que a gente já vai misturar aqui E aí eu vou vir com esse outro olhinho aqui Que é um óleo reparador Tem proteção térmica Normalmente eu uso secador, né? No meu cabelo Mas se você não usa Você pode pular esse passo Quer dizer, se você gosta também De óleo reparador você pode usar Mas é porque como a gente já adicionou O óleo vegetal Eu coloquei o óleo reparador Mais só pra dar proteção térmica E agora que vem o gran finale Eu vou colocar a gelatina Não sai da minha cabeça Colocar acho que umas 3 colheres dela Ela vai ajudar a dar mais Firmeza nessa finalização 2, 3 Vou mexer bem E ajudar a render mais Os day afters também Eu sinto que essa gelatina Ela ajuda a dar uma desmaiada No cabelo Que ajuda a diminuir o frizz em excesso Então pra esses dias de chuva É uma boa Caso você tenha o cabelo ondulado E você não gosta dessa gelatina Às vezes você sente que ela pesa no fio Porque ela é bem power Você pode, sei lá Usar o gel de babosa Você pode usar a gelatina da tampa rosa Que é mais levinha Ou não adicionar nenhum produto desse tipo Outra coisa Quem tem cabelo ondulado E sente que o óleo Às vezes pesa muito Pode colocar em menor quantidade Prontinho Mexi tudo isso daqui E agora vamos lá começar a nossa finalização Como eu tinha comentado com vocês Meu cabelo está bem seco Então eu vou precisar da ajuda aqui do borrifador Vou borrifando aqui Não vou deixar o cabelo encharcado Só dei uma umedecida mesmo E o ponto dessa finalização é esse Você não vai deixar o cabelo encharcado Mas também não vai deixar ele seco Você vai deixar ele úmido Ó, vou pegar essa quantidade aqui Acho que foi muito Muita praticidade, gente Porque não precisa ficar vindo com um produto Depois com outro Gente, a sensação é como se eu estivesse aplicando Uma máscara de tratamento Meu cabelo está desmaiando E aí, uma dica Para essa finalização também Durar mais day afters É aplicar mecha por mecha Como eu estou fazendo aqui Você simplesmente aplica de qualquer jeito Não dá muita atenção Pode ser que não dure tantos day afters Ai Ana, mas eu finalizei o meu cabelo E aí, eu peguei uma chuva Ou peguei aquela garoa chata Que nem molha o cabelo por inteiro Mas também não deixa ele de um jeito legal Calma que lá nesse outro vídeo Eu também dei dicas sobre isso, tá? Assim que você terminar de assistir esse Termina, viu? Espera que eu mostre o resultado final Mostrar as outras dicas e truques E aí depois você corre para esse outro vídeo Para você pegar todas as dicas Nosso guia dos cabelos cacheados Crespos e ondulados em dias de chuva Crespos e ondulados em dias de chuva Gente, aqui é sempre o mesmo processo Aplica a água Aí eu dou uma desembaraçada com a escova E depois eu venho aplicando a misturinha Fazendo uma fitagem Tô fazendo um dedo liso aqui na frente Mas esse também é um passo opcional Eu amo o dedo liso Porque eu acho que ele ajuda Os cachos a durarem mais no day after, sabe? Vou dando uma amassadinha aqui Porque a gelatina, ela costuma dar uma desmaiada no cabelo, né? Como eu falei Às vezes eu gosto de vir dando uma colhidinha Para o cabelo ficar mais cacheadinho depois Prontinho, produtos aplicados Agora eu vou esperar secar E depois eu volto Para mostrar o resultado final para vocês Para contar, né? O que eu achei Quais os benefícios dessa finalização aí Para os dias de chuva, tá bom? Já volto Voltei e vamos lá Para as minhas considerações finais Gente, eu simplesmente amei Então, eu sequei o cabelo com secador Mas você pode deixar secar naturalmente, né? O que é um pouco difícil às vezes nos dias de chuva Porque como o clima tá úmido O cabelo acaba demorando mais para secar mesmo Então eu bati o secador Mas isso é algo que fica a seu critério Se você não usar secador Provavelmente o cabelo Pode ser que ele fique mais encolhido E com menos volume Se é o estilo que você gosta, né? Se você gosta do cabelo com mais definição E menos volume Você vai deixando ele secar naturalmente Ou usa o difusor Eu usei o secador normal Sem bico E o que eu senti? Eu senti que essa finalização Deu muito brilho E deixou o meu cabelo encorpado, sabe? E uma coisa Que muitas de vocês gostam de saber Não ficou pesando Eu passo a mão E não tá aquele aspecto pesado Que deixa a mão assim Puro óleo Não Ficou super leve Dá até pra perceber assim O movimento do cabelo, né? Ele tá muito leve Então não é uma finalização Que vai pesar no fio Então como a gente vai adicionando As coisinhas ali no recipiente A gente não pesa muito, né? Então eu achei que ficou bem leve E muito hidratante O cabelo tá com uma maciez assim surreal Eu amei Eu acho que é uma finalização válida Não só pra dias de chuva Mas sempre que você quer uma finalização Que vai tratar o seu cabelo Enquanto finaliza Inclusive Sobrou praticamente nada Só ficou essa rapinha aqui Eu usei tudo praticamente Ah, gente Eu sei que é o meu cabelo com secador E fui desencolhendo ele Fui fazendo os meus truques Pra desencolher o cabelo E eu acho que não tem um vídeo Muito recente aqui no canal Sobre isso Tem vídeo lá no IGTV, né? Mostrando como que eu dou volume E desencolho o meu cabelo Mas eu acho que não tem um vídeo Muito atual aqui no YouTube O que que vocês acham De trazer um vídeo assim Aqui pro canal Mostrar como que eu tô desencolhendo O meu cabelo atualmente? Porque eu recebo muitas mensagens Falando Ana, o seu cabelo cresceu muito E aí depois Se eu apareço com o cabelo Um pouco mais encolhidinho Ana, você cortou o cabelo? Então eu vejo que vocês Ainda tem essas dúvidas Se vocês quiserem esse vídeo Mostrando como eu estou Desencolhendo o meu cabelo Mostrando ele encolhido Ele desencolhido Enfim Fico aguardando os comentários De vocês E as sugestões aí Me conta aqui nos comentários As próximas finalizações Que vocês querem ver aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau